Torná-la menos cinza, porque comunidades periféricas são muito relacionadas à violência, ao tráfico de drogas e é interessante a gente discutir que aqui também existem crianças, existe amor, cultura, arte. Torná-la menos cinza, porque é gringo, samba, tocou, nem marégo. Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. Na rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando cadela, hoje nós solto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou, nem marégo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, nem marégo.